Alexandre XRE300 Mais um vídeo de rotina Olha o caminhão Vocês ouviram falar que lá em São Paulo teve um assalto Roubaram uma picape dessa da seguradora Será que estava no seguro? Era da Porto Seguro, né? Mas nem todo veículo da Porto Seguro é da empresa Às vezes é terceirizado Imagina É isso aí galera Vídeo de rotina é... É bagaceira Tá pensando que é vídeo de passeio? Passeio é... É de boa Sente sol Trásito Da Avenida Recife Que eu vou esperar aqui Esse caminhão aí E essa van Sabe Esse carro aqui O cara da van não deixou, né? Ele desistiu Ainda bem que ele não ficou chateado Mas tem um trânsito desse Mas tem um trânsito desse Se você está no carro O que você faz para não se estressar? Se tiver ar-condicionado Se tiver ar-condicionado Liga o somzinho Baixo, viu? Para você poder escutar uma ambulância Que vem atrás Por exemplo Tu viu isso? Do que eu vi? Aquele carro preto ali quase Derrubava a Tenerê Analisando com calma O cara da Tenerê Poderia ter esperado o cara entrar Não sei Bom Saltando aí O cara não cuida direito do carro O carro está se acabando Vai para onde? O trânsito está arretado Olha aí Já que não foi Eu vou Já que não foi Eu vou Ah, cidadão Pode ir Cidadão Pode ir Meu amigo O que é que esse cara está fazendo aqui? Estou pensando que é uma moto O trânsito aqui é pesado, viu? Aqui é Recife, meu amigo Uma das piores capitais do Brasil Com relação ao Congestionamento Esse caminhão aqui está perigando Mas vai passar assim mesmo Você aproveita para saber se a XRE é boa no trânsito Quando você vê uma seta ligada para o lado que você vai E o cara não tem oportunidade Mas mesmo assim Você Você diz aí Estou aqui, viu? Ui Olha aí Aquele cidadão ali Ele vê no No caos Uma oportunidade O caos está aqui instaurado, né? Você pode achar uma metro monstro E ele Graças a isso está ganhando seu dinheirinho ali Cidadão com o braço para fora Mas é... Para mim é estranho Me soa estranho Nos dias de hoje Alguém ainda fumar Com tanta informação Sobre o mal que o cigarro faz Mas mesmo assim o cara insiste Em fumar É um vício brabo da gota É um vício brabo da gota Me desculpem os colegas Que porventura são fumados Aí você vai fazer uma viagem longa Acha que isso desgasta a sua moto? Não, o que desgasta é isso aqui É um trânsito pesado É bronca Dava para passar Olha O que temos aqui Um dos motivos do trânsito Está ruim e piora mais ainda Uma encostadinha aqui de leve Está ruim O que é isso? Aquele tipo de coisa né, não tem pra onde ir Pra onde você for, tá engarrafado Olha o cara da Brose aí, moto pequenininha, mas não passa não O ônibus aqui abriu pro caminhão Olha o Versailles, prima do Santana É a mesma plataforma, mesmo motor A mesma fechadura da mala O que muda é essa mala aí E acho que esse carro acostou É o que eu tô dizendo né, o carro, o carro foi instaurado O caminhão aqui também parou, ó Deve ter... Meio velho Mas isso é protesto de caminhão né, esse caminhão todinho parado aqui Dez minutinhos Acompanhe no próximo vídeo E aí